Olá pessoas, eu queria falar uma coisa para vocês, esse recado é para as pessoas que se acham, que se acham dono, que querem mandar, tem o comando. Quem é dono? Manda em tudo? Então, cara, não. Não, porque ser dono significa assumir responsabilidade. Espírito empreendedor, o cara que vai na linha de frente, a locomotiva que é responsável por arrastar vagões e muito mais que isso, transformar esses vagões em outras locomotivas para facilitar a composição e melhorar a trajetória da própria vida. Então, ser dono nem sempre, necessariamente, significa que você é que tem o bastão. Eu, por exemplo, tenho o bastão de casa, da empresa, do negócio, dos patrimônios e eu me achava dono, até descobrir que a minha mulher manda em mim. Então, cara, direto ou indiretamente, ser dono não quer dizer mandar em tudo. Aceita logo o que dói menos e com certeza você vai evoluir e vai para o novo normal, vai ser uma pessoa melhor.